Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E hoje não é dia de campeonato brasileiro, graças a Deus, hoje não é dia de Copa Sul-Americana, hoje é dia da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil para o Atlético essa temporada, eu acho que ela ainda não chegou a ficar no foco assim. A Sul-Americana teve momentos de mais brilho, até mesmo no começo do campeonato brasileiro você via o Atlético, não é que se dedicava, mas focava, priorizava. A gente entendia ali que naquele comecinho, onde a gente viu jogos muito bons contra a Fortaleza, contra a Bragantino, contra o próprio Fluminense, contra a Grêmio, era um Atlético ali 100%, sabe? Na Copa do Brasil, até pelo nível dos adversários, e eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro, Havaí não é um adversário top, sabe? Não é um adversário que o Atlético precisa jogar tudo para ganhar. Com todo respeito ao Havaí, que suba, que faça um grande trabalho com a base, como vem fazendo, já revelou o Rafinha do Leeds, o Gabriel Magalhães lá do Arsenal, mas não é um time... Porra, o Havaí. O Atlético é a mesma coisa, apesar do bom trabalho do Barroca, e é um trabalho muito consistente, eu não acredito que seja aquele jogo que os jogadores entram e falam Caramba, vamos lá, ganhado o Atlético Uniense, que loucura, Atlético é o Atlético Uniense, sabe? Porque esse contexto, a famosa palavra contexto, eu acho que ela influencia muito no nível de dedicação, no nível de competitividade, sabe? E o Atlético até agora, eu acho que ele não foi exigido tanto. Eu acho que contra o Santos, é o início de afunilar a competição, e é o início da gente ver um Atlético mais ligado, se dedicando mais à Copa do Brasil, dando mais atenção, mostrando que é um clube que realmente quer conquistar a competição, deixando essa carta bem clara, eu quero ser bicampeão da Copa do Brasil, porque em 2019 foi a mesma coisa, foi nas quartas de final que a gente entendeu, o Atlético está falando a língua de campeão, sabe? É sorte de campeão, é aquela disputa de pérola de contra o Flamengo, é competitividade de campeão, óbvio, era um Flamengo que não era tão poderoso naquele momento, mas o Atlético foi muito corajoso no Maracanã, não da mesma maneira que teve que ser muito corajoso na Arena da Baixada, para a remontada contra o Grêmio, sempre gosto de ressaltar a narração do gol do Villani, está até aqui no meu peito de tatuagem, né? Vai gerar um pandemônio! Nicão! E a gente chega contra o Inter de outra maneira. O Atlético que enfrenta o Flamengo, o Atlético que enfrenta o Inter, são Atléticos completamente diferentes. Um Atlético que evoluiu ao longo da competição, um Atlético que melhorou ao longo da competição, um Atlético que está mais pronto ao longo da competição, sabe? Então vejo um Atlético assim que pode crescer essa temporada também. O Atlético que vai enfrentar o Santos, eu tenho certeza que é diferente do Atlético que enfrentou o Havaí. E se passar pode pegar um adversário qualificadíssimo que é o Flamengo, até mesmo um Grêmio reforçado, cara. Não vamos menosprezar a força do Grêmio, não. Pode ter um Campaz aí, pode ter um Vila Santos jogando muito, se fala de outros jogadores que podem chegar a qualquer momento, ter um Miguelito Borra, sabe? Porque muita gente fala, ah, Flamengo e Atlético Mineiro são os times que naturalmente vão fazer a final da Copa do Brasil, afinal, cada um está a um lado da chave. E a partir do momento que a gente toca no assunto Flamengo e Atlético Mineiro, a gente começa a conversar em relação. É possível o sonho da Copa do Brasil? É uma competição que o Atlético realmente deve se dedicar, deve se brigar? Ou é uma briga sem fundamento? Eu acho que a gente precisa primeiro focar na Copa do Brasil em uma questão que é óbvia, clara e cristalina. Money. O Atlético é um time que é difícil de conseguir receita, até conseguir um anel a dente como patrocinador, eu fiquei muito feliz, mas constantemente ter receita não é um assunto fácil para o Atlético, que continua perdendo sócios, que vai depender cada vez mais da venda de jogadores. Então você ter o money de premiação, o cascalho da Copa do Brasil é muito importante, sabe? Então se o Atlético passar do Santos, você vai ter a premiação do jogo, da classificação, vão ter mais dois jogos que vai poder ter transmissão de TV, vai poder ter uma série de fatores assim, que potencializam a maneira que o Atlético lucra com a competição. O Atlético teve aquele faturamento absurdo em 2019, muito pela conquista da Copa do Brasil. Então acho que é uma pergunta e uma resposta que independe muito desse lado, para onde a gente vai, sabe? De qualquer maneira o Atlético precisa chegar mais longe por causa de money, e money é muito importante, dinheiro é muito importante. Agora esportivamente, o que a gente imagina? Vamos ser sinceros aqui, vou ver se eu lembro os oito times da Copa do Brasil. Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Atlético e Santos. A gente está lidando com a prateleira mais alta do futebol brasileiro assim. O Palmeiras foi até eliminado, mas eu boto Flamengo e Atlético Mineiro como os favoritos. Aí você tem um Grêmio que está se reforçando, um Grêmio que está buscando melhorar. Aí você tem um São Paulo que querendo ou não é um São Paulo, sabe? É um São Paulo de Rigoni, é um São Paulo de Benítez, de Daniel Alves, é um time forte. Por menos prezar, o São Paulo é a pior coisa que qualquer time pode fazer. Pior coisa que qualquer time pode fazer. Você tem o Fortaleza do Vojvoda, que é naturalmente a potência do futebol brasileiro ali, como uma grande surpresa. Então, falar que o Fortaleza não pode eliminar o São Paulo, não pode fazer uma semifinal duríssima contra o Galo, acho que pode. Acho que pode, com certeza pode. Com certeza, com certeza, com certeza pode. O Fluminense, acho que está no momento pior, mas demite o Roger e o Marcão já chegam dando uma resposta. Um Santos, que é um Santos dos garotos e tudo mais. Flamengo, Atlético Mineiro, acho que a gente nem precisa falar. E tem o Atlético. Então, o Atlético está entrando em ringue de luta grande. O Atlético está entrando em card principal do futebol brasileiro. Não está entrando em luta secundária. Não é preliminar que o Atlético vai jogar. Vai jogar jogo grande. Hoje, qual time eu considero que o Atlético seja melhor? E, obviamente, a gente está falando de desempenho no momento. Desempenho no momento, talvez o Atlético só seja melhor que o Fluminense no geral. Talvez que o Santos ali, mas ficam entre esses três. São Paulo, vou botar o top 4. Eu acho que... E o Grêmio também. Acho que o Fortaleza, Galo e Flamengo estão jogando mais. Aí, Grêmio, São Paulo, Santos, Fluminense, Atlético. Estão mal no Campeonato Brasileiro e estão focando nas Copas. E tem time que já foi melhor das Copas e não conseguem reagir. Mas a discussão que eu quero ter não é em relação ao momento. É no pico. O que a gente viu até agora de atuação no futebol brasileiro? Quem jogou mais que o Atlético? Porque eu acho que o que a gente viu até agora de atuação... O pico do Fortaleza não é maior que o do Atlético. Com todo respeito. O Fortaleza é um time foda, maravilhoso. Sabe? Mas se a gente for pegar... Qual o principal jogo do Fortaleza? Quanto o Palmeiras, no Alex? Contra o Internacional, lá no Castelão? O próprio Atlético já derrotou o Fortaleza. É um jogo muito, muito, muito bom. Onde, como eu falei, era soco pra cá, soco pra lá. Sabe? O pico do Grêmio, acho que não chegou. Do Atlético. O pico do Fluminense, que venceu o River Plate fora. Pode ter chegado parecido. Do São Paulo, eu acho que não chegou do Atlético. Então, a gente tá falando em jogos que não vai ser o que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro. A gente tá falando em jogos que, porra, vai ser de um nível altíssimo. E que, por exemplo, as individualidades podem desequilibrar e vão desequilibrar. Então, se hoje a gente fala de uma chegada do Pedro Rocha, de um Pedro Rocha finalmente sinalizando que vai começar a ter essa sequência relacionada. Irmão, cara, é mais uma individualidade, é mais uma diferença. O Antônio tem que estudar detalhe por detalhe de cada time. Pra ele ser mais uma diferença. O Santos, que é um bom pegador de pênalti, que tem o Diego Alves, tem o Everton, nem tá mais que bom. O Everson, que eu queria dizer, do Atlético Mineiro, que são bons pegadores de pênalti, também é uma diferença. Então, o Atlético, pra se sobressair, vai se sobressair no detalhe. O futebol é muito equilibrado. E quando a gente fala de um futebol de um nível como esse, é mais equilibrado ainda. É mais equilibrado ainda. Então, o que eu vou sugerir pra vocês é, vamos tratar a Copa do Brasil como obrigação? Não. Não obrigação, tem times melhores. É muito legal a gente falar isso. Porque, naturalmente, se o Atlético for se classificando, a tendência é pegar um Flamengo na semifinal, é um galo na final. Então, é uma sequência muito complicada. É uma sequência muito difícil de você lidar como prioridade. É uma sequência muito difícil, mas é ser competitivo e lutar. Como eu falei mais cedo, é um Atlético que gosta e que duvidem dele. É um Atlético que gosta e que chega na cara dele e fala, não acredito que você vai conseguir fazer isso. Mas o Atlético vai lá e consegue, porque o Atlético é foda. Esse grupo é foda, esse grupo a gente tem que acreditar, esse grupo a gente tem que confiar. E eu tô confiando, a Copa do Brasil é mais um caminho que a gente pode seguir, quem sabe ser bem sucedido. Chegar numa semifinal. Lembrando, o Atlético tem oito semifinais de competições grandes ao longo da sua história. Essa temporada a gente pode estar em dúvidas. Então, já é uma temporada acima da média quando a gente fala. E quando a gente fala em sonho, a gente tá fugindo naturalmente da lógica. Então, vamos sonhar. De graça.